E aí pessoal, aqui que tá falando, é o Paulo Hard Games E hoje que nem eu, estamos com um vídeo diferente aqui, beleza? Então, tô sem camisa aqui, né? E pessoal, estou com mais um vídeo aqui E hoje estamos com um tutorial aqui, ensinando E hoje que começou o vídeo, peço pra você se inscrever no canal aí Deixar seu likezão maroto aí E ativar o sininho pra perder um vídeo, é claro Porque como tá enviando os vídeos, você não tá perdendo, beleza? E também comentar aí nos comentários o que você vai achar desse tutorial Beleza Galera, hoje o vídeo vai ser assim 5 maneiras de crescer no seu canal Primeiramente, galera Vocês vão no YouTube pra você crescer seu canal? Primeiramente, pra crescer seu canal muito rápido Que você pode ganhar 10 inscritos por... 100 inscritos por 10 dias Ou 5 dias você já cresce sem inscrito Como é que você cresce? Como é que você acha que eu cresço meu canal? Então, galera Vou tá ensinando a primeira parte, como crescer seu canal Você vai lá em divulgações de canais no YouTube Divulgação de canal Beleza, depois disso Espera um pouquinho E você vem em qualquer uma divulgação de canal ao vivo Depois disso, eu gosto mais desse aqui Porque ele é melhor Aqui, eu vou ajudar tudo Você vem pra baixo aqui, ó E tem a live chat Onde você troca subs Você vai vir aqui, ó Troca os subs Se inscreva no meu canal Que eu se inscrevo no seu Não que o cara se inscrever no seu canal Vai aparecer uma mensagem ali em cima, ó Aqui em cima do seu celular Vai aparecer Pronto, se inscreve no seu canal A pessoa vai lá e se inscreve no seu canal Comenta, deixa o like E aí, você deixa o comentário bem top no canal dela Você fala assim Pronto, já se inscrevi Você já ganhou um sub Vai ser muito bom E essa aqui é a primeira parte, beleza, Arinha? Segunda parte Faz um grupo de divulgação no WhatsApp Esse aqui não é o meu celular, então Você vai lá Cria um grupo de divulgação Divulga pro YouTube inteiro Faz tubineio E é isso, galera Você faz um tubineio aí louco Pra vocês aí, ó Você vai lá Esse aqui é o coisa da minha mãe Você vai lá em novo grupo Põe grupo de divulgação E põe no YouTube Meu novo grupo de divulgação O meu já tá chegando Um monte de gente já Galera, a terceira dica É você criar Uma conta no Google AdSense Pra o YouTube Tá apoiando o seu canal em alta E o outro vai tá vendo seus Seus vídeos, entendeu? Primeiramente, você tem Google Google É Aqui AdSense Você se inscreve desse jeito Eu já criei o meu O YouTube vai tá Deixando meu canal em alta E todo mundo vai tá vendo Vou começar a ganhar dinheiro já E muito obrigado Vamos ajudar eu A chegar a 10 mil Visualizações aí, beleza? Daí você vem aqui, ó Google AdSense Beleza, galera Depois disso É melhor pelo computador Fala, inscrever-se agora Ele vai pedir, galera A única coisa que ele vai pedir É o Coisa da sua cidade Que é o O código postal da sua cidade Que é o que todo mundo sabe Da sua cidade Você escolhe uma conta Depois ele vai pedir O seu nome É... O seu nome Vai pedir seu nome Vai pedir um monte de coisa Menos Não vai pedir cartão, não Fiquem tranquilos Porque o Google AdSense Ele atualizou Se eu entrar pra vocês verem aqui Mas eu já criei minha conta do Google AdSense E vou começar a estar ganhando dinheiro Você vai lá Entra Cria sua conta Você tem que... É... Seu nome Seu número E eu faço algumas coisas lá Que eu não me esqueci Que eu me esqueci Beleza? Pera aí que eu vou passar o vídeo e eu volto Quarto, galera Fazer vídeo que interessa os seus... É... Os seus inscritos Você faz um vídeo louco Tipo Que interessa os seus inscritos Igual eu fiz um vídeo lá Que deu muitas visualizações Galera Você vai lá E faz um tema muito legal Faz um comentário show Você vai lá e... Faz um vídeo louco Que interessa os seus inscritos Você faz um vídeo Que os seus inscritos gostam Que os inscritos Eles gostam mesmo Que eles querem saber Tipo de Minecraft Como fazer um realmas de graça Pessoa... É o que as pessoas mais pesquisam Entendeu? Tipo Você faz um vídeo Que as pessoas mais pesquisam Beleza? E galera A quinta dica É você divulgar Para os seus amigos inteiros Você divulgar Para a sua família Divulgar para todo mundo O seu canal Porque assim vai crescer Muito rápido também Você divulga Para os seus amigos Parentes Divulga Para os seus amigos da escola Divulga Ah, eu estou com o canal lá Muito legal Passem lá no meu canal Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe um comentário O show lá Beleza? Você pede para os seus amigos Se inscrever no canal Para todo mundo Divulga nas redes sociais Facebook Estragão Twitter Whatsapp Snapchat E um monte de coisa Galera Você queria ser redes sociais E tudo Assim vai crescer O seu canal Isso é isso, galera São as 5 dicas Que eu dei Como criar Como deixar Como Fortalecer o canal Como Deixar mais grande Como crescer o canal Entendeu? Então, tipo O vídeo foi este Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu quero Bem E eu tenho certeza Que vai chegar Muitas visualizações Nesses vídeos Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Maroto Se inscreve no canal E ativa o seu vídeo E ativa o meu vídeo Beleza Então, falou Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau